Foi um primeiro passo no sentido de alertar e movimentar a sociedade de Jacareí em torno de um tema preocupante, a crescente onda de intolerância religiosa que assola o país. Movidos pelo aumento de casos de violência, sobretudo contra credos de origem africana, líderes da Umbanda e do Candomblé solicitaram um encontro ecumênico nas dependências da Câmara Municipal e foram atendidos. Ao motivo desse encontro, chama-se ataques religiosos, discriminações, intolerâncias, preconceitos. Estamos cansados disso. Geralmente, como eu disse no começo, eu não acredito em ataques religiosos, eu acredito em banditismo infiltrado no meio dos segmentos religiosos. A questão da intolerância religiosa é uma triste notícia que nós temos hoje, porque o Brasil, em 2013, foi considerado pelo Pew Research Center, um importante instituto de pesquisa, como o país com menor índice de intolerância religiosa dentre as 25 nações mais populosas do mundo. Só que de lá para cá, os números descambaram, a intolerância religiosa cresceu no Brasil e nós estamos vendo um estado de coisas que envolve a religiosidade indo de mal a pior. Então, esse movimento que hoje aconteceu aqui na Câmara Municipal de Jacareí é da maior importância, porque a população, as lideranças religiosas estão se apropriando do direito que tem de professar a sua crença livremente. O evento reuniu cerca de 60 pessoas e contou com a presença do presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e de um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, apesar de convidados, não compareceram líderes de outras religiões. Por esta razão, outros eventos foram marcados para dar continuidade à discussão, inclusive uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal. E há uma necessidade urgente de aprender a conviver com a diferença. E a palavra respeito, ela ganha uma importância tremenda e ela deve ser a ponte que dá acesso a todos os corações. E essa diversidade foi representada nessa noite? Infelizmente, nós não tivemos todos aqueles que nós poderíamos ter representando esses diversos segmentos religiosos que temos dentro do município. Mas eu creio que hoje foi um passo muito importante, porque despertou a consciência de alguns, inclusive percebemos pessoas assumindo um compromisso de buscar outros e então conversar e explicar o objetivo desses encontros. Durante a audiência, que contou ainda com a presença da presidente da Câmara Municipal, vereadora Lucimar Ponciano e do vereador Juarez Araújo, foi discutido o esboço da carta aberta a ser redigida. No texto, ressaltou-se a laicidade do Estado brasileiro, o desejo de se equilibrar a liberdade religiosa com a liberdade de expressão e a necessidade de se encontrar um caminho para a paz. Há muita intolerância religiosa aqui bem vista na matriz africana. Mas nós sabemos também que existem ofensas contra os evangélicos, contra a crença católica. Então a gente precisa promover sempre a cultura da paz. E hoje nós vimos isso aqui na presença das pessoas, respeitando todos. Inclusive nessa carta aberta que nós estamos construindo juntos, coletivamente, nós estamos lembrando até das pessoas que não expressam nenhuma religião. É a questão do livre aberto. Nós estamos vendo que embora a situação esteja sendo arruinada, sendo a intolerância religiosa crescendo, temos também um movimento crescente de combate à intolerância religiosa. Isso é muito bom, em contraponto à intolerância que está crescendo. Ficaram definidas as seguintes datas para a continuidade desta discussão. No dia 26 de fevereiro, será oficializada a carta aberta à população. No dia 7 de março, o assunto será levado ao plenário da Câmara em tribuna livre, quando então será apresentada a proposta de um projeto de lei. E no dia 12 de março, será realizada às 19 horas, uma audiência pública no plenário da Câmara. E no dia 12 de março, será realizada às 20 horas A CIDADE NO BRASIL